E aproveitar esse vídeo pra contar pra vocês que acabou de chegar uma edição nova do nosso livro principal, carro-chefe, primeiro de todos, 50 experimentos pra fazer em casa. Se você não conhece esse livro, eu escrevi junto com o Alfredo, que é químico e especializado nesse tipo de experimento. A gente selecionou com muito carinho os experimentos que são mais fáceis de fazer, mas que ao mesmo tempo tem o efeito mais bacana. Todos os experimentos tem a lista de materiais, tem várias dicas pra fazer dar certo, principalmente tem uma explicação extremamente caprichada. Vários desses 50 experimentos a gente ainda não fez em vídeo, e essa edição nova tá muito bacana porque ela foi totalmente repaginada, então tem uma diagramação mais moderna, e o mais importante de tudo, ela foi feita num formato que fica mais barato de imprimir, e isso significa que pode sair mais barato pra você. Se você não tem esse livro ainda, você pode comprar qualquer livraria online que você vai encontrar, fechou?